No Vale do Mucuri, uma força-tarefa foi montada para socorrer às comunidades atingidas pelos temporais nos últimos dias. Trata-se de uma ação coordenada como, aliás, com todas as secretarias da administração municipal de Teoflotone, né? Ah, a gente tá vendo a turma reunida ali. Vamos ver no que deu lá. A reportagem tá aqui, pode balançar. Os veículos e equipe se concentraram no Expo Minas. Todos receberam as últimas informações sobre as áreas mais atingidas e os desafios para atender as demandas. O prefeito atualizou os dados sobre o número de pessoas desalojadas e desobrigadas na cidade. Nós temos aqui em Teoflotone, com dados fornecidos pelas secretarias municipais, 125 famílias que foram atendidas diretamente pelas equipes assistenciais da Prefeitura Municipal. Até o presente momento, 104 famílias desalojadas aqui no nosso município. Desse total, 21 famílias foram direcionadas para o aluguel social. Outras famílias que estavam sofrendo esses impactos diretos com suas casas sem condição de retorno, elas foram encaminhadas para os domicílios de familiares, entre outras pessoas que prestaram solidariedade. Temos abrigos coletivos que já foram preparados e estão disponíveis pela Prefeitura Municipal. Mas, infelizmente, até o presente momento, não foi necessário a gente deslocar pessoas para os abrigos coletivos disponibilizados pela Prefeitura de Teoflotone. Cinco bairros da área norte de Teoflotone estão entre os mais castigados por conta do temporal que provocou as cheias. No lançamento da Força-Tarefa, Daniel Sucupira anunciou que a limpeza de ruas e desobstrução de estradas são prioridades das equipes. Nós temos, em primeiro atendimento, aquelas famílias que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade maior. Dos bairros que nós temos maior incidência dos impactos das chuvas é a região do bairro Bela Vista, que é uma região extensa aqui da nossa cidade. Nós temos também o bairro São Cristóvão e mediações com os impactos diretos em função das últimas chuvas que ocorreram, bem como outros locais, como o bairro Joaquim Pedrosa, como o bairro Jardim Serra Verde, bem como o bairro Monte Carlo. Nós temos o bairro Teófilo Rocha com risco de desabamento também em algumas áreas e a equipe da Defesa Civil tem campo para fazer esse direcionamento das ações mais prioritárias da Prefeitura Municipal. No bairro Matinha, um deslizamento de barranco interditou a rua. Na BR-116, metade da pista no bairro São Cristóvão foi invadida por lama e terra. Na BR-418, as equipes cortaram uma árvore que colocava em risco os condutores. Dois quilômetros adiante, a erosão vai reduzir o fluxo de veículos. A previsão do tempo para Teóflotone essa semana é de até 100 milímetros de chuva. Por isso, a Defesa Civil está atenta para receber recursos e encaminhar as famílias atingidas. Nós estamos já em tratativa com a Prefeitura na questão da decretação de estado de emergência, que é onde já abre as portas para que a Prefeitura possa estar agraindo recursos para a questão de reconstrução das áreas que foram afetadas. E a Defesa Civil Estadual está apoiando e orientando a Defesa Civil Municipal na confecção desse decreto e do pedido desses recursos através dos nossos sistemas que são apropriados para esse tipo de situação. Segundo previsão do IGAM, a região do Nordeste Mineiro ainda está sob risco de chuvas fortes nos próximos dias. O comando do Corpo de Bombeiros está em alerta. Segundo o comandante, caso seja necessário, será solicitado apoio do Batalhão e Governador Valadares para atender ocorrências. Estamos com todo o efetivo nosso da segunda companhia de sobreaviso para caso haja necessidade. Caso não seja o suficiente, também temos apoio da sede, que é do 6º Batalhão e Governador Valadares, que também conta com o efetivo lá para poder nos apoiar em caso de necessidade. Tudo apoio é bem-vindo. Tomara que não haja essa necessidade. A gente fica aproximando do fim do ano, como morando, está chegando Natal, mas com a chegada de chuva a gente vai ficando mais preocupado com algumas pessoas que estão em áreas vulneráveis. A questão não é a gente estar bem, a questão é o outro que está passando penúria. O telefone da Defesa Civil de Teflotone, o DDD33, falei desse número ontem aqui. Anota aí, 988-546-946. Não sabe dizer se é WhatsApp não, né, Jarão? A informação que a gente tem é o telefone da Defesa Civil, né? É, 988-546-946. Fica a dica aí, se não for WhatsApp, que seja habilitado para WhatsApp aí. A turma de Teflotone aí. Hoje é tão fácil, né? Tão simples a pessoa comunicar através do WhatsApp. Tchau, tchau.